É, tropinha, acabou de acontecer a lista de votação aí, certo? O oficial do SEB, o SEB deixou ativado os comentários por 10 minutos, rapaziada. E muita gente comentou o carro novo, rapaziada, muita gente mesmo. E ainda bem, rapaziada, que o Luke conseguiu printar aí as mensagens, né? Porque ele deixou apenas 10 minutos ativado e desativou, rapaziada. E não dá mais pra ter acesso aos comentários, mas o Luke printou os 5 carros aí, né? Na verdade, eu tirei 5 prints, rapaziada, mostrando os carros aí que foi o mais votado, certo? Vocês vão ficar surpresos em ver essa lista aí de carros que provavelmente vai estar na lista de votação, rapaziada. Os carros mais votados. Então eu vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão, nesse vídeo, os carros que teve mais votação aí, teve mais coração, né? Que teve mais curtida, mais like. Pra caso, quem não viu aí, quem perdeu essa lista de votação, que foi apenas 10 minutinhos, vai acompanhar aqui no vídeo, rapaziada. Então já amassa no like, certo? Tamo rumo a 60k. Conto com a ajuda de vocês, rapaziada. Eu vamo lá pros prints agora, rapaziada. Eu printei, fiz 5 prints, a gente vai analisar junto aqui no vídeo, beleza? Então bora lá, rapaziada. Vamo aqui pros prints aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá aqui nas fotos, rapaziada. Vamo lá nas fotos agora. Certo? Aqui, ó. Vamo aqui nas fotos. E aqui, rapaziada. Aqui primeiro foi o print, né? Da sugestão que eu deixei aí pra vocês, ó. Aqui foi a sugestãozinha, né? Como vocês tão vendo, no momento que o Seb colocou ela no ar aí, o Luke já deu uma tensão, rapaziada. O Luke já, no momento que o Seb colocou, o Luke já printou, rapaziada. Então, essa aí é a imagem principal, né? Da sugestão. E agora a gente vai ir pra lista de... Pros prints, né, rapaziada? Pra lista de como ficou os carros mais votados, rapaziada. Vamo pra primeira aqui, ó. O primeiro print que o Luke tirou foi... Eu, tipo assim, peguei no final, rapaziada. O Luke pegou a lista de votação e já tava quase acabando. Então eu consegui comentar. Mas aí quase muitas pessoas não viram o meu comentário, que foi o Sonata, rapaziada. Eu comentei do Sonata. E logo abaixo, rapaziada, a gente já pode ver, um que teve mais votos foi esse perfil aqui, ó. Toninho Valois, rapaziada. O moleque comentou aí SW4 2024, mano. Até o Seb aí comentou tropa da SW4, chegou. E muita gente deu o coração, rapaziada, ó. 660 coração, mano. Então, vocês já sabem. Essa aqui... Mano, essa aqui vai ser embaçada ganhar dela, rapaziada. Essa SW4 aí, pra quem não queria... Essa SW4 queria outro carro. Essa aqui já é certeza que vai estar na lista, beleza? Então vamos pra próxima aí, ó. O próximo print agora que o Luke tirou. Esse aqui, rapaziada. Esse foi o primeiro, né? Vamos pro segundo, ó. O segundo, nele tem um Astra com 110, rapaziada. 110 votos. Astra Sport 2000. E tem um Astra 2010, que teve 11 votos. Aí abaixo, rapaziada, tem um Honda Civic G8, que teve 18 votos só. E a Fiat Strada, de 2024, cabine dupla, com 72 votos. Mas aí, a TV nem pegou 100 votos, rapaziada. Então a gente já, né, descarta. Porque a próxima lista aqui que a gente aparecer, vai ter muito voto também pra bater de frente porque esses carros aqui vai ser difícil, rapaziada, ó. O segundo aqui, ó, certo? É a Lamborghini Urus, rapaziada. Ela teve 179 votos, mano. Eu nem pensei nesse carro aí. É um carro muito top, mano, né? A Urus também, mano, show. E tem a Fiorino, né, rapaziada? Que muita gente pediu a Fiorino em 2010. Mas teve 80 só. 80 coração. Então não deu, né, rapaziada? Também o Onix aqui com 29, mas aí, né? O segundo que teve mais votação foi a Urus, rapaziada. Certo? A Urus. E também teve o Civic, rapaziada. Só que teve um outro carro que teve mais votos que o Civic. Então a gente já tem dois carros ao total, que foi os mais votados aí. Que foi a SW4 e a Urus, rapaziada. Agora vamos pro terceiro mais votado, que foi esse carro aqui, rapaziada. Audi RS6, mano. A nave, cê é louco, com 186 votos, rapaziada. 186 votos. Então, esse é o terceiro carro aí. Com certeza. Com certeza o Audi RS6 vai ser o terceiro carro. Teve aí, ó, 186, mano. Muita coisa. Então vai ser o terceiro, tropa. E o quarto? O quarto vai ser o Civic G10, mano. Certo? Civic G10 aqui, ó, com 120 votos, mano. 120 votos. Então, pra fechar a lista, rapaziada, ó. Foi SW4. SW4. Audi RS6. Lamborghini Urus. E Civic G10, mano. Esses são os campeões aí, certo? Os carros que teve mais votos. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo aí, rapaziada, ajude a gente aí a bater a metinha. Falta pouco, tropa, certo? Conto com a ajuda de vocês, família. Então, deixem nos comentários, rapaziada. O que vocês acham dessa votação aí. Esses são os quatro carros mais votados aí no jogo. E é isso, tropa. Se inscreve no canal. Tamo junto. Dá uma força pro look aí, família. É nóis. E é nóis. E é nóis.